A Justiça Federal determinou que a Odebrecht, o ex-presidente da Caixa e o Corinthians, devolvam 400 milhões de reais. O caso envolve o financiamento para a construção do Itaquerão, na Zona Leste. A sentença foi proferida pela terceira vara federal de Porto Alegre. A juíza federal, Maria Isabel Pézzi Klein, determinou que a empreiteira Odebrecht, o esporte-clube Corinthians Paulista, o ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Hereda, e a empresa Sociedade de Propósito Específico, Arena Itaquera S.A., devolvam à Caixa Econômica Federal 400 milhões de reais, dinheiro captado junto ao BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Em sua decisão, a juíza apontou irregularidades no financiamento, fechado em 2013, no governo da ex-presidente Dilma. Ela chamou a atenção para um detalhe sobre a empresa SPE, Arena Itaquera S.A. A nota, publicada no site da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, resumiu a sentença. Um repasse milionário de dinheiro público, captado por uma empresa privada especialmente criada para este fim e com capital social no valor de um mil reais, embasado em garantias incertas e que beneficiou, além de um time de futebol, uma construtora contratada sem licitação. A ação popular foi movida em 2013 pelo advogado gaúcho Antônio Panibeiris, que questiona a legalidade do financiamento, negócio que para ele seria lesivo ao patrimônio público. E uma decisão claramente tomada pelo Banco Estatal por influência política, uma vez que não existiam sólidas garantias de pagamento. A Caixa, o Corinthians, a Odebrecht e a Arena Itaquera defenderam que a transação foi legal. O financiamento para a construção do Itaquerão também é investigado na área penal. Há suspeita de pagamento de propina. A obra custou mais de um bilhão de reais. Já são alvos de inquéritos sobre o assunto no Supremo os deputados Vicente Cândido e Andrês Sanches, do PT. Sanches foi eleito novamente presidente do Corinthians no final de semana. Os dois deputados paulistas negam qualquer irregularidade. O Ministério Público de São Paulo também investiga o caso. Em delação premiada, Marcelo Odebrecht disse que a construção do Itaquerão foi um pedido de Lula. Esse assunto, como é que ele nasceu? Basicamente um pedido de Lula para meu pai, para ajudar o Corinthians a construir, que é o Corinthians do meu coração, ajudar o Corinthians a construir estádio privado. Só isso. Aí, nessa época, nesse assunto eu não me envolvi. E começou a gente tentar ajudar o Corinthians a fazer o estádio, que na época era 300 a 400 milhões, que era o que o Corinthians já achava, que as receitas pagaria. E aí tem a grande discussão, bota que terreno vai para lá, que terreno está cá. E se identificou o terreno aí em Itaquerra? O empreiteiro disse ainda que o modelo de financiamento foi fechado num jantar em sua casa, em janeiro de 2011, onde estavam presentes o prefeito Gilberto Kassab, do PSD, atual ministro de Temer, o governador Geraldo Alckmin, do PSDB, o presidente do BNDES, na gestão Dilma, Luciano Coutinho e André Sanches, que na época era presidente do Corinthians. Nesse jantar, se acertou de boca, hoje formalmente, o que levaria-se ao modelo final e os compromissos que cada um assumiria. Obrigado. Obrigado. Obrigado.